Música É o Rafael Arminha, ele vem na segunda colocação ali, o primeiro colocado é de Dourado, o segundo colocado também na cidade de Dourado, o Arminha que vem a lei na segunda colocação, ele vem acelerando, na cima dele, a colocação ali, é o piloto da quarta colocando o primeiro e o segundo colocado, o líder da prova, já passa por ali o Manuel Tavares, já passou o Manuel Tavares, já passou o Rafael, já passou também o Bolsonaro, já passou o primeiro e o segundo colocado também o Bolsonaro, já passou o primeiro colocado também o Bolsonaro, é o piloto da categoria, é a categoria de Dourado, hoje a menina final, o Manuel Tavares, o Manuel Tavares, o Manuel Tavares, olha o primeiro colocado ali, o segundo colocado ali, é o amigo Tavares, o segundo colocado, é o primeiro colocado ali, o segundo colocado, o piloto da quinta colocado, é o segundo colocado ali, o segundo colocado ali, Só tem o cuidado que ele vem ali É o carro que ele vem ali É o carro Ele vem afinar ele também O Gabriel está lá É o pessoal É o único protocolo que ele traz A gente abatou a pedra aqui Ele está alinhado É o próprio objetivo Ele está tentando ver Então ele está tentando ver Então ele tem a plantação O único objetivo de aplaudir o Gabriel está lá Ele está prestando o parque Ele está prestando a união Auto peças 1 Auto peças 1 Aproximando o piloto Pelo outro Ele já vai com a penúltima A penúltima para a borga Ele também já vai fazer a penúltima para a borga Já vai fazer o piloto da categoria 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 A gente vai preparando ele para nós E está na próxima colocação, o primeiro e o primeiro e o primeiro, e na 5ª colocação, ele foi movedente colocado, é jogo categoria 1ª, o primeiro e o primeiro e o segundo. E aí, o piloto da cidade de Donato, o Pelo do Vento, já passou finalmente, ele era fácil. E aí, o filho da Lensinho, é ele, ele era fácil. E aí, o Manoel, Manoel tá longe, Manoel tá longe. O piloto da Lensinho, é ele, ele é patrocinado pela M2 Construção, é patrocinado. E aí, o piloto da Lensinho, é ele, ele é patrocinado pela M2 Construção, é ele, ele é patrocinado pela M2 Construção. E aí, o piloto da Lensinho, é ele, ele é patrocinado pela M2 Construção. E aí, o piloto da Lensinho, é ele, ele é patrocinado pela M2 Construção. E aí, o piloto da Lensinho. Aí, gente, esse é o Manuel, o Manuel Ferrair, chegar aqui, rapidamente, tá longe. Tchau, tchau.